Gabriel, Gabriel, olha essas plantinhas, o papai chama de planta dormideira, lá perto de casa tinha uma, você lembra? Lembro. Encoste nelas aqui, vê se elas fecham. Passa a mão, passa a mão em tudo. Passa a mão assim em tudo, elas fecham tudo, você passa a mão, ela se fecha tudo. Não sei qual é o nome científico dessa plantinha aqui, eu chamo de dormideira, você encosta nela aqui, e ela se fecha todinha. Tem mais, olha, muito. Só encostar, que ela vai fechar. Tá vendo? Ela recolhe todinha. Ó, encostou, ela se fecha. Ó, fecha, fecha, fecha. Aí. Estamos aqui em Abadiânia, município do estado de Goiás, a 100 quilômetros de casa, 100 quilômetros de Brasília, essa é uma Bahia Norte que a gente mora, né? E as plantinhas que eu achei aqui, ó, plantinha dormideira, aqui na granja, rabei logo o negócio aqui no município de Abadiânia. Criação de frango caipira. Deixa eu mostrar pra vocês ali rapidinho, um pouquinho dos pintinhos. Tem um canal, tá? Eu falei em outro vídeo meu. Tem um canal, meu primo que cuida aqui dessas aves. É, Rabilo Agro Negócio, a granja. E o canal, você vai se inscrever no canal, se você tiver interesse de acompanhar o crescimento de frango caipira e de alevino de peixe, você vai acompanhar o canal Agro Negócios N1 de Neifab. Tá aí, ó. Os pintinhos aqui chegaram sábado, hoje é quinta-feira. Não tem nenhuma semana, tem cinco dias aqui. Na granja. Na granja. Então, eu tenho um vídeo que se inscrever no canal.